Como que você pode começar a empreender na psicologia? Essa pergunta eu já recebi algumas vezes e hoje eu decidi começar essa série de dois vídeos para ajudar alguns estudantes e recém-formados a descobrirem se eles conseguem empreender e a encontrarem no que eles podem direcionar os seus esforços caso eles queiram empreender sendo psicólogos. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos se inscreva no canal e clique também no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Se você gosta do nosso conteúdo dê um gostei nesse e nos outros vídeos para nos ajudar. Conheça também o nosso podcast nas melhores plataformas de podcast, psicólogo Diego Falco entre nossa lista do WhatsApp e canal do Telegram. Você encontra um link para tudo isso na descrição. Se você é estudante ou recém-formado e ainda não viu o meu vídeo 7 dicas para começar na clínica de psicologia e conseguir clientes, eu te convido a assistir, pois lá tem um conteúdo bem bacana para te ajudar a começar. Você pode conferir um link para o vídeo nos cards aqui em cima e também na descrição. Muito se fala hoje em dia sobre empreender. Isso porque muitos querem começar seu próprio negócio e ter sucesso. Sucesso profissional e financeiro. O problema é que muitos não sabem como fazer isso ou não estão dispostos a reconhecer que as conquistas esperadas não vêm como um passe de mágica. Primeiro vou falar sobre o que é ser um empreendedor, o que te impede de ser um empreendedor e aí como ser um empreendedor eu vou falar no próximo vídeo. Esse vídeo serve na realidade para qualquer área, mas alguns exemplos serão ditos na área da psicologia. A palavra empreendedor vem do inglês entrepreneur, que vem da palavra francesa entrepreneur. Essa palavra pode ser definida como intermediário ou como alguém que aceita riscos. Quando voltamos então para empreendedor, podemos definir como alguém que aceita riscos em busca de um objetivo e que funciona como um intermediário entre um consumidor e um serviço ou produto, entre uma pessoa e uma solução. Empreendedores buscam também construir algo que dure bastante. Um dos fatores que definem, ajudam a definir um empreendedor é tomar as medidas necessárias para criar um negócio que, quando gerenciado adequadamente, vai continuar ganhando dinheiro enquanto ele não estiver trabalhando. O famoso ganhar dinheiro dormindo. Quando falamos da psicologia, não conseguimos fazer isso com a clínica, por exemplo. A sua presença é imprescindível para que o objetivo seja alcançado e para ter o seu retorno financeiro. Quando falamos de venda de livros, de cursos ou conteúdo online, Quando uma venda acontece, o profissional pode estar dormindo, pode estar fazendo uma atividade física, trabalhando em outra coisa, etc. E como você pode saber se a vida de um empreendedor é para você? Existem algumas características, qualidades e valores que os empreendedores mais bem-sucedidos compartilham. Embora essas características não garantem o sucesso, elas estabelecem uma base sólida para uma vida de assumir riscos e ter recompensas por conta de assumir esses riscos. Em primeiro lugar, os empreendedores valorizam a independência. Eles querem ser seus próprios chefes, estabelecer seu próprio cronograma e administrar suas próprias vidas. São pessoas que temem ou não suportam a ideia de um chefe supervisionando o seu trabalho, de ter de responder a alguém também. Apesar disso, ele possui sim diversos chefes, que são os seus clientes. Mas a relação aí é um pouco diferente. Então, é necessário gostar de ser responsável por seu próprio sucesso e se orgulhar de construir algo maior que si mesmo. E se ainda não ficou claro, é muito importante ser capaz de lidar com riscos. Se o pensamento de não ser pago regularmente, deixar de vender o seu produto ou simplesmente cair de cara no chão assusta você, você pode ter dificuldade em lidar com o empreendedorismo. Ao mesmo tempo, a maioria dos empreendedores bem-sucedidos são conservadores com o seu dinheiro. Eles aproveitam, claro, usar o dinheiro que eles ganham e tal, mas eles não gastam com coisas consideradas desnecessárias. Para finalizar essa primeira parte de uma maneira bem simples, um empreendedor é alguém que busca se tornar um expert em coisas que tornam a vida das pessoas mais difíceis. Todo negócio está, de certa maneira, tentando arrumar coisas para as outras pessoas, tentando ajudar a facilitar a vida dos outros. Toda infelicidade ou dificuldade é uma possibilidade de nascer um novo negócio. Você pode, por exemplo, descobrir a sua própria infelicidade e os seus desafios. E descobrindo como se ajudar, você pode ajudar outros como você, que passam pelo que você passou. Vou falar agora sobre a possibilidade de você ser ou não um empreendedor. Eu vou citar algumas coisas que se você se encaixar, talvez o empreendedorismo não seja a sua praia. A primeira coisa é uma fala muito utilizada, que você pode já ter e já está cansado de escutar, mas ainda é muito relevante. Você gosta de ficar na sua zona de conforto. Se você é uma pessoa que não está disposto a ter uma rotina onde seus dias não são todos iguais, não vai dar certo. Você pode, claro, ter um cronograma e ter dias certos para determinadas atividades, mas não deve contar com todos os dias serem iguais. Em um dia você pode estar o dia inteiro atendendo no consultório, no outro escrevendo conteúdo, no outro gravando vídeos e no outro trabalhando com o marketing do seu produto ou serviço. Ao mesmo tempo, você precisa estar disposto, pelo menos no começo, a trabalhar além das horas normais de trabalho. Trabalhar de final de semana, acordar bem cedo e trabalhar até tarde da noite pode ser algo inevitável, pelo menos até você conseguir engrenar no que você procura. Você precisa aceitar também a exposição e se sentir desconfortável com isso. As pessoas vão te julgar, isso é normal e faz parte de todo ser humano. Você provavelmente julga os outros pelos mais variados motivos. Eu espero que a diferença entre você e um troll seja que você julga, mas não fala, ou pelo menos não busca magoar o outro por conta desse julgamento. Expor o seu serviço ou produto para o mundo inclui ser julgado pelas mais variadas pessoas que não vão com a sua cara, que se sentem ofendidos pelos motivos mais estúpidos, que não reconhecem o seu esforço e trabalho, querendo às vezes tudo de graça, certo? E que querem simplesmente te atingir de uma maneira negativa. Sentir-se desconfortável é normal, mas isso não pode te impedir. Eu, sendo muito introvertido, sofri horrores no início, mas eu te garanto que fica mais fácil. Uma pergunta para se fazer, para saber se você possui essa habilidade, é quando foi a última vez que você fez algo que te assustava. Se você não consegue se lembrar da última vez que se arriscou, então talvez ser um empreendedor não é para você. A segunda coisa que pode mostrar que você talvez não seja um empreendedor nato, é se você pensa que é um caminho fácil para ganhar dinheiro. Nos dois primeiros anos desse ainda pequeno canal do YouTube, eu produzi um vídeo semanal sem faltar uma semana sequer. Depois eu precisei de seis meses lançando dois vídeos mensais para me organizar e hoje eu consigo lançar mais de quatro vídeos semanais, inéditos por semana. Tudo isso requer um grande investimento mental e de tempo. E quanto que você acha que nos três primeiros anos eu recebi fazendo todo esse trabalho? Nada. Hoje eu consigo sim ter um retorno financeiro com esse canal e com as outras coisas que acabaram partindo desse canal. Mas se o meu intuito fosse ganhar dinheiro fácil, eu teria desistido com certeza nos primeiros seis meses. Apesar de empreender trazer uma satisfação muito grande ao conseguirmos algum retorno financeiro, na realidade, ser um empreendedor é um modo bem lento de ter um bom retorno financeiro. Você pode precisar trabalhar por muito tempo sem ter um retorno e ainda muitas vezes que você investir um tempo considerável, as coisas aí podem não dar certo. Por conta disso, não recomendo de nenhuma maneira você seguir o seu sonho largando tudo o que você tenta, certo? Tenha um emprego fixo, algo mais seguro, por assim dizer, e siga os seus sonhos de empreendedor nas horas vagas, pelo menos no início. Você também precisa começar o seu negócio com a mentalidade de que ainda estará trabalhando nele daqui a cinco anos ou mais. A terceira coisa considerada ponto importante para ser um empreendedor é conseguir gerenciar o seu tempo de maneira eficiente. Se você é uma pessoa muito procrastinadora, não gosta de rotina, se incomoda de ter um horário para fazer as coisas que você mesmo se propõe, ou não suporta a ideia de uma agenda, um planner ou uma planilha, esse caminho pode não ser para você. Claro que você pode tentar empreender sendo uma pessoa carefree, sem nenhuma preocupação no mundo, deixando as coisas rolarem com o vento e tudo mais, mas você estará com certeza aí fadado a fracassar. Quando você trabalha para si mesmo, não há um chefe de olho em você, te dando ordens, orientações e verificando se você chegou no horário que você está ali trabalhando ao invés de estar navegando na internet. Se você não está dando o seu máximo em seu próprio negócio, por que diabos você está trabalhando? Se você está trabalhando duro, mas sente como se não chegasse a lugar nenhum, precisa talvez dar um passo para trás, analisar o que você está fazendo, ver se não é algo às vezes para o longo prazo e priorizar as suas tarefas, definir umas metas melhores para você conseguir saber que você está andando para frente. Para te ajudar, você pode categorizar as suas tarefas em quatro categorias. Urgente e importante, que são tarefas que você precisa fazer agora. Essas tarefas precisam estar certas, que serão completadas em seu prazo estimado. Também importante, mas não urgente, você pode esperar talvez um pouco para fazer essas tarefas e dar atenção para outras tarefas nesse momento. Urgente e não importante, se possível você pode delegar para outra pessoa, ou fazer em algum momento entre tarefas. Não urgente e não importante, tente talvez tirar essas tarefas da sua lista, ou deixe para um futuro que não estará às vezes envolvido com outros projetos. Se você acompanha meu canal, já sabe que tentar fazer várias tarefas ao mesmo tempo não é eficaz como aparenta. Então priorize e faça uma tarefa por vez. Saber um pouco de marketing pode ser também necessário. Claro que você pode pagar alguém para fazer isso para você, mas se você não tem dinheiro para investir nisso, aprender nem que um pouco sobre as plataformas que você vai utilizar e como utilizá-las da melhor maneira possível é imprescindível para que você consiga divulgar o seu trabalho e vender o seu serviço ou produto. No começo de todo negócio, você precisa ser tudo. Você precisa ser o proprietário, o gerente, o produtor, o marqueteiro, o serviço ao consumidor e tudo mais. Saber um pouco de cada uma das funções necessárias para o seu negócio te ajuda muito no começo. E no futuro, caso você tenha pessoas que façam essas coisas para você, você consegue cobrar o serviço com mais conhecimento, diminuindo a chance de perder tempo com pedidos às vezes exagerados, sem sentido, ou com funcionários também que não estão tão motivados para aquele trabalho que ele precisa fazer. Você pode ter o melhor produto ou serviço do seu nicho, mas sem o marketing certo, ninguém sequer saberá sobre esse produto ou serviço. Você precisa investir tempo em aprender como fazer o marketing do seu negócio. Comenta aí embaixo se você já sabe o que um empreendedor precisa e se acredita que possui ou consegue possuir essas características. Se você fez ou faz alguma coisa para ser um melhor empreendedor, compartilha com a gente, você pode ajudar outras pessoas que estão aí no mesmo barco. A quinta coisa e talvez uma das mais importantes, já que sem isso não dá nem para começar, se você não consegue pensar em nenhum problema para resolver, não vai dar certo. Como eu falei no começo do vídeo, empreender envolve você resolver problemas que não estão sendo resolvidos por outros ou pelo menos não da melhor maneira possível. Se você não consegue pensar em nenhuma pequena coisa para melhorar na sua vida, como você vai melhorar a vida dos outros? A sexta coisa que pode te impedir de ser um empreendedor é se você é uma daquelas pessoas que faz muitos planos, mas não age em nenhum deles. Mesmo se você planejar ir na academia todos os dias ou seguir uma dieta todos os dias, isso não terá nenhuma validade se você não colocar isso em prática. Você pode então montar um lindo plano de negócio, mas se você não agir, não cumprir o necessário para colocar o plano em prática, não adianta. Planejar não significa nada sem ação. Muitas pessoas com essa falta de ação costumam ter medo de fracassar. Por isso, um dos pontos anteriores é aceitar justamente riscos e sair da sua zona de conforto. Você pode fracassar. O mais provável é que você vai fracassar. Nem que em algum ponto da sua vida profissional. Mesmo assim, isso não deve ser um fator determinante de você tomar ou não uma ação. E a última coisa que você precisa estar preparado é aguentar confrontos. Independentemente do que você faça, pessoas irão te criticar. Além disso, se você tiver uma equipe, você precisará tomar decisões difíceis e muitas vezes não será o cara mais legal do escritório. Empreendedorismo não é para qualquer um, mas você pode sim decidir vencer cada um desses pontos que eu falei e se tornar uma pessoa mais preparada para empreender. Você precisa aprender a conviver com medo de fracasso, aprender a viver fora da sua zona de conforto também. Você também precisa agir com seus planos e ser muito eficiente no gerenciamento do seu tempo. Fico por aqui com esse vídeo sobre o empreendedorismo de uma maneira geral. Espero ter conseguido mostrar se você é uma pessoa capaz ou não de empreender. No próximo vídeo, eu vou falar como você pode se preparar para empreender. Qualquer coisa é só mandar nos comentários. Se você é estudante ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar o nosso e-book gratuito Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. Faça parte também da nossa comunidade no Instagram Terapia Cognitiva Online e acesse também o nosso site terapiacognitivaonline.com e descubra ainda mais conteúdo sobre a TCC. Se quiser conhecer algumas técnicas da TCC para lidar com o estresse e burnout, baixe o nosso e-book gratuito também, o link também está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E se não gostou, dê um não gostei. E qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.